Olá, o repórter NBR está de volta com as informações do governo federal. Daqui a pouco será a abertura oficial das Olimpíadas Rio 2016. O presidente em exercício, Michel Temer, vai participar. Agora há pouco ele recebeu autoridades e chefes de Estado no Rio de Janeiro. O repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, traz as informações para a gente. Paulo? Olá, Zé Luiz. A recepção foi no Palácio Itamaraty, antiga sede do Ministério das Relações Exteriores, no Rio de Janeiro. O presidente em exercício, Michel Temer, recebeu esses cerca de 40 líderes mundiais na companhia do ministro das Relações Exteriores, José Serra, do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e do prefeito da cidade, Eduardo Paes. Além dos líderes mundiais, participaram da recepção diretores de organismos internacionais, como, por exemplo, o diretor-geral da ONU, Ban Ki-moon, e a diretora da Organização Mundial da Saúde, Margarethia. Neste momento, os líderes mundiais participam de uma recepção no Palácio Itamaraty, e daqui a pouco começam a se deslocar para o estádio do Maracanã, para a abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, previstas para começar a partir das 8 horas da noite. Para aumentar a segurança no deslocamento dessas autoridades mundiais até o Maracanã, elas vão ser transportadas por meio de comboios. Esta foi a opção para ter uma segurança total neste transporte. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, logo após a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o presidente exercício Michel Temer retorna à Brasília. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo. E hoje o ministro do Turismo se encontrou também no Rio de Janeiro com autoridades estrangeiras do setor. Durante a reunião com o representante do Vietnã, foi assinado um acordo de cooperação. A ideia do acordo é possibilitar a troca de experiências entre Brasil e Vietnã. O documento foi assinado pelo ministro interino do Turismo Brasileiro, Alberto Alves, e o ministro da Cultura, Esporte e Turismo do Vietnã, Wien Gok Thien. O ministro do Turismo do Vietnã, com certeza, ele já ficou muito feliz quando ele, aqui no lago, aqui no começo do boulevard, ele viu a quantidade de turistas. Então isso para eles é um incentivo para fazer com que ele coloque em ação o acordo de cooperação que nós acabamos de assinar com ele. A ideia é aproveitar a vinda dos estrangeiros ao Brasil para os Jogos Olímpicos e apresentar as belezas do país, o potencial do turismo nacional e as possibilidades de intercâmbio entre os países. É nesse acordo de cooperação que a gente vai restreitando as relações, vamos conhecendo o que um quer, o que o outro quer, e na medida que você vai, como eu disse, estreitando essa relação, você pode abrir espaço para que o turista brasileiro e o turista do país com quem a gente eventualmente está negociando possa vir para o Brasil ou ir para esse outro país e tenha, digamos assim, facilidade de visto, é melhor protegido aqui, melhor protegido lá. O ministro Alberto Alves também se reuniu com o secretário de Turismo e Esporte da República de San Marino, Teodoro Lonfernini. E amanhã será lançada na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, a campanha Hashtag Eu Abraço, com mensagem de prevenção ao HIV e AIDS e de não discriminação. Vão ser montados pontos de abraço, nos quais haverá espaço para fotos e selfies. Nos locais está prevista ainda a distribuição de 500 mil preservativos masculinos e 10 mil femininos. Serão realizados também testes rápidos para o HIV. A campanha vai até o dia 18 de setembro. Os hemocentros brasileiros criaram uma estratégia especial para garantir estoques de sangue durante os Jogos Olímpicos. Em Brasília, foram mobilizados doadores e aumentou o nível dos estoques. Hoje, está 20% maior. O aviso logo na entrada orienta sobre as condições para se doar sangue. Mas, embora a aparente normalidade, os hemocentros do país operam em esquema diferenciado. Uma operação especial foi montada para garantir que os estoques fiquem abastecidos durante os Jogos Olímpicos. A ideia é que as unidades estaduais dos hemocentros informem diariamente a quantidade de bolsas de sangue disponíveis nos estoques, o que vai permitir reforçar, se for necessário, os bancos no Rio de Janeiro e nas cidades que vão receber partidas de futebol nos Jogos. Também é feito um trabalho de mobilização com os doadores para aumentar os níveis dos estoques. No hemocentro de Brasília, o foco foi nos doadores frequentes e surtiu efeito. A unidade opera com um nível 20% maior do que o estoque estratégico. A gente entrou em contato com vários dos nossos grupos, mandamos e-mail, entramos em contato com esses multiplicadores que a gente chama mais fidelizados, ou seja, que realizam campanhas com mais frequência, e a gente fez um apelo especial. A gente está trabalhando para reforçar os nossos estoques para o período das Olimpíadas, então vamos trazer os grupos, vamos reforçar os estoques para esse período, para que a gente não passe por nenhuma situação limítrofe. O Hildo, que doa sangue com frequência há mais de 20 anos, recebeu com surpresa a notícia de que está contribuindo com as Olimpíadas. Ele diz que para os Jogos vai poder fazer algo que já se acostumou, ajudar o próximo. Na maioria das vezes que eu doei, eu não sei para quem o sangue ia, mas eu sabia que tinha alguém precisando. A tocha olímpica, um dos principais símbolos dos Jogos, está encerrando uma peregrinação que começou em Brasília no mês de maio. Foram mais de 12 mil condutores. E agora, no Rio de Janeiro, ela espera a hora para entrar no Maracanã. A chegada da tocha olímpica ao estádio do Maracanã nesta sexta-feira marca o fim de uma peregrinação por quase 100 dias por todas as regiões do país. Um dos principais símbolos dos Jogos Olímpicos chegou ao Brasil no dia 3 de maio e começou o revezamento por Brasília. Desde então, passou por cerca de 250 cidades e todas as capitais. Foram aproximadamente 20 mil quilômetros por terra e 16 mil quilômetros por ar. A tocha passou pelas mãos de 12.494 condutores. O símbolo dos Jogos passou pelos principais cartões postais do país, como o Pelourinho, em Salvador, as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Jardim Botânico, em Curitiba e Teatro Amazonas, em Manaus. Na manhã desta sexta-feira, a tocha passou pelo maior símbolo turístico do Brasil, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. E na noite de hoje, chega ao destino final, o estádio do Maracanã. E a nossa equipe já está no Maracanã, onde será realizada a cerimônia de abertura das Olimpíadas. A repórter Thaisa Dias foi de metrô para lá. Vamos ver. Depois de quase sete anos de espera, chegou o grande dia. É hoje a abertura dos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. É a primeira vez que o maior evento do esporte mundial acontece na América do Sul. E a equipe da NBR já está a caminho do estádio. Acabei de desembarcar aqui na Estação São Cristóvão, que hoje dá acesso ao Maracanã, palco da abertura dos Jogos Olímpicos. Como vocês puderam ver aqui, militares das Forças Armadas estão aqui na estação, em outras estações de trem e metrô do Rio de Janeiro, auxiliando na segurança das Olimpíadas. Ao todo, são 22 mil militares das Forças Armadas atuando na operação de segurança dos Jogos Olímpicos e aqui também nas estações de metrô. A gente já está a caminho do estádio Maracanã e daqui a um pouquinho a gente conta mais para vocês. Do Rio de Janeiro, Thaisa Dias. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho